Olá, produtora e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Sou Angela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios e podcaster. Produzo conteúdos agros no site ClimaTempo. Não deixe de conferir os últimos destaques do clima e do agronegócio no site climatempo.com.br e também no canal Agroclima. A pauta de hoje é sobre um tema bem específico para o pecuarista brasileiro. Técnica de manejo que recupera o rebanho castigado pela estiagem. Algum condicionamento nessa fase de recria para preparar esses animais para a transição das secas para o período das águas? É o que vamos saber hoje no podcast AgroTalk. Nosso convidado é Bruno Marson, zootecnista e diretor técnico industrial. Ele é formado em zootecnia, com mestrado em ciência animal, MBA em gestão de projetos de gestão de produção e logística. Ao longo de sua carreira, tem buscado eficiência e também técnicas para sustentabilidade e inovação nesse setor da pecuária de corte e de leite. Atualmente, ocupa o cargo de diretor técnico industrial na CONAN. Bruno, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez ao podcast AgroTalk. Oi, Angela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bruno, você viu que eu falei sobre trazer você para falar dessa pauta tão importante hoje no país? Porque o Brasil passou por um período crítico de estiagem e agora a gente começa a observar as chuvas voltando sobre áreas que foram castigadas pela estiagem. O mês de outubro agora está marcando essa transição da fase seca para o período das chuvas. A gente vê que a atmosfera, a primavera já está trazendo e retornando com essa chuva para essas áreas. Então, isso é um momento bastante importante para o pecuarista. Eu queria saber de você por quê. Legal, Angela. Bom, o período seco do ano para a pecuária já é desafiador. Esse ano foi ainda mais. A gente teve um período seco bastante preeminente e prolongado. A gente sabe de regiões do país que ficaram mais de 200 dias sem chuva. E isso impactou bastante no desempenho animal, na estratégia nutricional desse rebanho. E agora, nesse momento de virada, que as chuvas retomam, o pasto começa a brotar. E isso interfere diretamente na estratégia nutricional que o pecuarista vai tomar daqui para frente. Então, o que fazer nesse momento de transição? O primeiro passo é onde o pecuarista quer chegar lá na frente. Qual que é a meta de ganho de peso? Mas pensando, basicamente, nesse período de transição, a gente tem um cenário de pastagem. Ou ela está com muito talo, praticamente com poucas folhas, ou nem isso. O pecuarista tem, já que a seca foi bastante forte. Então, a gente tem que preparar a estrutura desse pasto para que a rebrota venha com vigor interessante. Só que, neste momento de rebrota do capim, aquela folha, aquele material, ele é mais tenro, ele é mais nutritivo. E o animal, vamos pensar, ele ficou ali 5, 6 meses, até em algumas regiões, naquele pasto seco, pouco digestivo, pouco nutritivo. A hora que ele viu uma folhinha verde, imagine a vontade que ele não está, que saudade que ele não está naquela folha, né? Sim. Então, ele vai com aquela folha e ele vai comer aquilo, e ele é altamente nutritivo. E a taxa de passagem dessa folha, pelo trato digestivo do animal, ela é muito alta. Acontece, é fácil de imaginar, um broto de capim em relação à pastagem velha. Ele é muito mais digestível. E isso acaba acarretando essa passagem mais rápida pelo trato, em diarreias, em até baixos desempenhos, porque não consegue aproveitar totalmente aquele capim. Então, entra aí a estratégia nutricional de melhorar a suplementação desses animais, o que a gente chama aí até de condicionamento, que é reestabelecer esses animais para esse período de transição. É bacana isso que você falou, porque assim, a gente vai falar dessa técnica, mas se a gente der um passo para trás, você falou desse capim, é importante também na estratégia do pecuarista escolher qual a gramínea também ele vai utilizar para esse pasto, né? Dando esse passo para trás, então faz parte dessa estratégia. Com certeza. A estratégia nutricional depende do pasto. A base da nutrição é o pasto. Então, qual pasto esse animal vai entrar agora no período seco? A gente sabe que os pastos de pânicos, Mobassa, Tanzânia, eles têm uma rebrota mais acelerada e eles recuperam rapidamente nas primeiras chuvas. Então, de repente, para esse tipo de pastagem, a estratégia nutricional é de uma forma. Se aquele pasto está muito rapado e é um pasto de braquiária, decumbis, brisanta, a rebrota pode ser um pouco mais lenta, aí você pode tomar um outro tipo de estratégia nutricional. Então, isso depende muito do objetivo de meta de ganho e de qual a condição da fazenda que a gente tem. Então, é muito particular. Eu ia até te perguntar se isso também, essa estratégia está relacionada à região que o pecuarista está. De uma região para outra, muda também a escolha dessa gramínea? A escolha da gramínea não está tão relacionada à região. Claro que se for uma coisa muito extrema, norte do país ou sul do país, é diferente. Mas dentro da região pecuária, as diferentes espécies vão bem, sabe? Depende muito da cada região. Então, não depende tanto da região, depende mais da estrutura e até da frequência de chuvas, principalmente. Por quê? A gente considera que aquele pasto começou a rebrotar, que aquele solo tem uma boa capacidade de armazenamento de água, depois que choveu 80 milímetros, 100 milímetros naquela região. Então, a gente passou por um setembro, a primavera já entrou, e as chuvas atrasaram um pouquinho, estão começando a acontecer agora. Sim. E a gente precisa entender qual é a frequência dessa chuva. Se vai chover hoje e daqui 4, 5 dias, ou daqui 15 dias fica sem chover. Então, aquele broto que vem agora, se aquela chuva não for constante, não tem uma certa regularidade, acaba se perdendo essa redota. Então, a rebrota começa do zero depois. Então, é isso que eu tenho para a gente que tem que estar atento. Como que é a previsão e a regularidade dessas chuvas quando elas começam? E isso interfere também bastante na estratégia. Se a chuva começa e ela tem uma regularidade, aquele capim brota rápido, uma bombaça, por exemplo, não há tanta necessidade de um condicionamento. O animal naturalmente já vai se recondicionar só com as pastagens, de repente com uma estratégia nutricional mais tranquila. Agora, se a chuva é irregular e os pastos não rebrotam com tanto vigor, a estratégia nutricional tem que ser diferente. Então, é uma decisão, a tomada de decisão tem que ser rápida, porque senão ele perde esse time e o impacto financeiro e zootécnico também é grande para a propriedade. Ou seja, a gente tem aqui no podcast Agrotal que muitas pessoas do mundo agro que assistem aqui esse episódio, ouvem através dos aplicativos de áudio. E a previsão do tempo não é só para o agricultor, né? O pecuarista também precisa ficar de olho nesse período de 15 dias da previsão do tempo para ele poder acompanhar a estratégia desse gado e dessa suplementação nutricional para esse gado. Bruno, diante desse cenário e dessa indicação que você faz para a adoção dessa técnica de condicionamento, qual que é o objetivo dessa técnica? Quais são as dicas que você poderia trazer para esse pecuarista nesta fase agora? O condicionamento que a gente chama de, na transição, é uma indicação principalmente para as categorias de fase de crescimento. Aquela desmama, que foi desmamada agora, passou uma seca muito severa. Por quê? Principalmente para essa categoria. Porque ela dá um retorno rápido, um crescimento rápido. Não que não possa ser feita em outras categorias, mas nesta, a chance de o custo-benefício ser positivo e bem aproveitado é bem maior. O condicionamento, como é que ele funciona? A partir das primeiras chuvas, com aquele pasto começando a rebrotar, a nossa indicação é fornecer um suplemento proteico energético, 1 kg por cabeça a dia por animal. E aí o pecuarista tem que estar estruturado para isso, claro. E qual que é o objetivo disso? É religar os motores desse animal. Então, assim, quando ele sofreu restrição alimentar, a taxa de ganho dele foi mais baixa, então o fígado reduz de tamanho, o rumo reduz de tamanho, o intestino. Então, a ideia é, vamos religar os motores, vamos colocar mais combustível aqui e acelerar essa recuperação. E por que acelerar essa recuperação? Na época de chuva, o pasto rebrota, naturalmente, e ele é mais nutritivo. Então, as taxas de ganho de peso são maiores no período de chuva. Se a gente acelera a recuperação desse animal, recondicionando ele, depois desse período de seca, ele aproveita mais esse período já reestabelecido. Se a gente não faz esse tipo de manejo, lá na frente ele também vai se recuperar. Só que ele demora mais. Ele demorando mais, ele aproveita menos tempo dentro do período favorável de chuva, onde as taxas de ganho são maiores. Então, o objetivo é pensar no sistema como um todo e não pontualmente nos 30 dias. A recomendação é tratar com 1 kg de suplemento proteico-energético altamente palatável, com o teor adequado de proteína, 1 kg por cabeça a dia, durante 30 dias. E o objetivo disso é recuperar esses animais, recondicionar para acelerar esse ganho e ele passar mais tempo durante as águas, durante as coisas de chuva, nesse pasto de melhor qualidade. E fora isso, você também recomendaria ele reservar essas áreas de pastagem, de pastagens, é claro, livre de pragas, que a gente sabe, tem que ter ali uma disponibilidade de folha ok para esses bezerros, mas ali naquela região onde eles estão, tem alguma área, ele tem que ficar em um piquete maior, um piquete menor, como que é essa questão? E tem a questão também, que eu imagino, porque a gente está na primavera, a gente sabe que as chuvas, às vezes, acontecem às tardes, às noites, mas a parte da insolação também interfere nesse desempenho, nesse bezerro, né? Perfeito. A gente recomenda piquetes menores, porque o animal caminha em menos, e ele tem mais atratividade pelo coxo. Então, voltando naquele conceito, daquela folhinha verde que está saindo, o animal quer comer, ele tem preferência pelo capim, e ele deixa de lado um pouco o suplemento, o coxo. Exatamente o contrário do que na seca, na seca ele prefere o coxo, o consumo do suplemento até aumenta, porque o pasto está muito seco, aqui é o inverso, o pasto está verde, ele prefere mais o pasto. Então, a gente recomenda pastos menores, justamente para que o coxo não fique tão longe. O abastecimento de coxo aconteça em torno das 10 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã que são, que é mais ou menos o horário que os animais descansam, então não interfere tanto no pastejo, e ao mesmo tempo, na hora do descanso, os animais não vão lá e consomem o suplemento. E uma disponibilidade de coxo de 15 a 25 centímetros por cabeça, então assim, que seja o suficiente para que todos os animais daquele lote consigam consumir o suplemento. E em quais situações fazer ou não o condicionamento, está muito relacionado à pastagem, como está a pastagem nesse momento, se eu estou com o passo rapado, se a chuva está regular, se não está regular, e o vigor do retorno dessa pastagem. Então, o primorista pode usar o próprio histórico, da própria propriedade, para entender se vai valer a pena ou não para ele. Se o vigor de rebrota é rápido, acelerado, de repente, não é o cenário para fazer o condicionamento. Melhor não fazer, porque se aproveita a própria pastagem. Se a chuva está muito irregular, uma área que pegou fogo, por exemplo, a gente teve muitos casos esse ano, a rebrota não ser com tanto vigor, chuva irregular, eu acho que vale a pena investir nesse tipo de manejo, que é simples, é rápido, e basta 30 dias ali que a gente, de repente, consegue, de fato, ter uma grande vantagem em acelerar o ganho desses animais. Bacana. Você comentou sobre essa questão das queimadas, né? A seca também colaborou para essa situação crítica se espalhar. é difícil recuperar uma área dessa após uma queimada para esses bezerros, ou, Bruno? Olha, a queimada, ela degrada o solo, né? Então, você tem, você perde ali toda a biologia do solo, né? Porque queimou, basicamente, você perdeu nutrientes ali dentro, Perdeu, queimou fósforo, potássio, então, você teve até uma solidificação do solo, né? Ele fica mais seco, então ele se compacta. A tendência, é difícil de colocar uma, né? Bater um martelo, né? Mas a tendência é que a revolta seja mais lenta, né? Que tenha, assim, um prejuízo nesse momento. A não ser que o precarista tenha feito algum manejo ali de incorporar essas cinzas, de passar larada, alguma coisa ali para tentar melhorar. Mas, se ele simplesmente deixou lá, a tendência é que demora um pouco mais. É. Existem cuidados que vão ser feitos, né? Pós queimada, para a recuperação biológica, químico, fisiológica desse solo, para que ele também depois possa colocar a estratégia dele lá, né? Nesse ambiente, se ele só tem aquela área também. Bruno, do ponto de vista econômico e financeiro, essa técnica do condicionamento, ela é viável para o pecuarista? Sim, Angela, nessa, principalmente nessa categoria que a gente que a gente recomenda, né? ali da desmama de crescimento, animais que foram desmamados na última seca, ela é bastante viável, porque é um animal que você recupera rápido. Então, assim, quanto, a gente tem que fazer uma pontinha de custo-benefício. O que a gente espera, em média, desse ganho, nesses 30 dias com esse condicionamento? Que esse animal ganhe 10 quilos no período todo, né? Então, 10 quilos de peso vivo dentro desses 30 dias. se ele gastar em torno de 50 reais, 50, 55 reais por cabeça com suplementação nesse tratamento, considerando o peso do desenho que tem se valorizado, né? E está em torno de 10 reais com uma continha bem simples, né? Está em torno de 10 reais o quilo, então ele vai ter um benefício de 100 reais e vai te custar 50. Então, é simples fazer essa conta, né? O ganho econômico, ele acontece. Mas além da conta por si só dos 30 dias, a gente tem que levar em consideração o benefício para o sistema dentro do período de chuvas todos e até dentro do ciclo até o abate desse animal. Porque ele se recuperando mais rápido, ele passando mais tempo dentro do período de chuvas já recuperado, a média dentro do período de chuvas do ganho de peso tende a ser maior. Então, às vezes, um tratamento em 30 dias pontual leva um ganho, além do ganho dos 30 dias ser viável e interessante, o ganho é extra quando a gente considera o período todo, porque depois que termina o condicionamento, ele já está preparado para aproveitar aquela passagem que já rebrontou e a média dentro do período fica maior. E vocês aí na CONAN, vocês observam que essa técnica é mais utilizada pela pecuária de corte ou a de leite? Basicamente de corte, principalmente de pecuária de corte. Não que a de leite não possa fazer, mas ela foi mais bem desenhada e estudada dentro da pecuária de corte, pensando principalmente nesse ganho de peso. Claro que dentro da pecuária de leite é aquele lote de novilhas que a gente sabe que tem que ter uma taxa de ganho de 800 gramas por dia, que ela tem que desenvolver bem o úlbre, e que muitas vezes é negligenciada na propriedade de leite porque ela ainda não entrou na produção, seria ótimo o pecuarista de leite também fazer esse tipo de manejo, pensando principalmente na fase de crescimento com as novilhas. Se tiver um volumono suplementar, uma silagem, um feno, alguma coisa, melhor ainda. Mais um outro, uma outra preocupação para a pecuária de leite, como se o produtor de leite, eu vejo que ele sempre está preocupado com os valores e com os preços, é difícil, mas é como você disse, é sempre uma conta que tem que ser feita para justificar esse empreendimento novo, essa técnica nova, essa adoção dessa técnica nova. Bruno, uma outra curiosidade, vocês na CONAN observam essa técnica já sendo utilizada em vários estados brasileiros, como que é a penetração de vocês nesses estados com essa técnica? Essa técnica, ela é uma técnica já conhecida pelos pecuaristas ou é uma novidade? Fala para nós. Angela, essa técnica foi desenvolvida em parceria da CONAN junto com a Embrapa de corte. A gente pode fazer essa técnica em dois momentos do ano. Após a desmama dos animais, que é o que não acontece agora, e no momento de transição. Na desmama dos animais, é uma técnica extremamente interessante, porque além da recuperação, você reduz o estresse dos animais, o efeito do estresse pós-desmama. Então, o animal estava ali com a mão, e na mão, você parou, você tem um estresse muito grande, que a gente chama até de condicionamento da desmama. Essa técnica da desmama foi amplamente utilizada, os resultados no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, onde a Coda tem bastante atuação, em Rondônia, com resultados muito bons em torno desses 10 quilos de ganho. O condicionamento na transição, a gente recomenda dependendo muito do ano, sabe? Então, como esse ano é uma seca foi muito severa e as chuvas, as previsões eram que seriam um início irregular e até tardio em alguns momentos, a gente entendeu como interessante colocar essa técnica neste momento também para os pecuaristas, porque tem todos esses benefícios que eu já comentei. Então, existem esses dois momentos para fazer o condicionamento e foi amplamente estudado já em parceria com a Embrapa e a Gato de Coda. Então, a gente tem tanto resultado prático como resultado científico que embasa a nossa encomeração. Bacana. E esse estudo científico fica disponível aí com vocês da CONAM para esses pecuaristas poderem também ler a respeito? Com certeza. A gente tem no nosso site e tem também no site da Embrapa Gato de Corte, lá de Campo Grande. Esse é um dado já publicado. Está disponível. E essa média da adoção dessa técnica, já está crescendo bastante. Qual é a perspectiva de vocês agora para esse período entre seca e transição das águas? Como está sendo a adoção dessa técnica? A gente está recomendando. Muitos pecuaristas que estão nessa situação já se interessam e já fazem. Inclusive, temos casos de pecuaristas que já estão fazendo, que entenderam essa questão aqui no estado de São Paulo principalmente, nessa questão das chuvas mais irregulares e dessa rebrota com menos vigor. Então, para não perder esse tempo, a gente está recomendando e muitos já estão adotando. E aquela coisa, né? O pecuarista e tanto da pecuária de corte ou de leite, ele tem que estar atento àquilo que ele consegue controlar. Se vai chover, se não vai chover, não está na mão dele. o preço que estão pagando no leite, o preço que estão pagando na roupa não está necessariamente na mão dele. Ninguém sozinho consegue manipular isso. Então, ele tem que entender o que eu posso fazer para aproveitar os momentos do mercado e as situações que eu tenho na mão. Então, é uma ferramenta que ele pode utilizar até para, pensando principalmente na pecuária de corte, nesse momento que as perspectivas são melhores em torno do mercado, como que ele consegue andar nessa crise da onda? É acelerar o ganho. Então, se eu estou com uma rouba que está passando de R$300, as perspectivas são boas dessa virada de ciclo pecuário, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar e acelerar para oferecer esse animal quando o valor de venda estiver bom ou não? Então, não tem sentido. Se eu posso aproveitar uma onda boa, por que não fazer? Essa que é a provocação que eu gostaria de deixar aqui também. Sim, bacana e é legal você falar disso porque, assim, monitorar também essa previsão do tempo é importante. Aqui na Climatempo, por exemplo, a gente ajuda esse produtor pecuarista, porque tem produtor que também é pecuarista, planta milho, planta soja, tem gado, mas é importante fazer esse acompanhamento do clima porque a gente observa que os eventos extremos de clima estão cada vez mais ficando frequentes. A gente viu agora o que a gente passou com relação às altas temperaturas, os termômetros batendo fácil no interior do país, 40, 42 graus, né? Então, é importante que o pecuarista também, ele saiba utilizar essa informação metrológica a favor dele para essa tomada de decisão, para essa estratégia que ele vai criar. E no caso, eu vejo que a técnica de condicionamento também está muito associada ao que o clima vai demandar para ele naquele período de 15 dias, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma. Se ele entender que a previsão é de chuvas constantes, não faça, né? Não vale a pena. Se a chuva for mais irregular, então é mais uma variável que alguns pecuaristas já estão atentos, mas muitos ainda não estão, né? Ao contrário do agricultor, que ele está ligado no clima 100%. 100%, é. A gente tem que entender que o pasto é uma lavoura, né? A gente não pode deixar aquela questão do capim de qualquer jeito. A pecuária moderna nem permite mais isso, na verdade. Com certeza, com certeza. E a questão climática também, né, Bruno? Porque, diferente do que a gente vê no passado, a gente sabe que a chuva é importante para uma safra, como também o período que às vezes não pode chover dentro do desenvolvimento de uma lavoura, também é importante. A gente vê o impacto dessas condições climáticas para o gado como um todo, né? Até a atuação do fenômeno El Nino e Laninha para essa questão do gado, também é muito importante que o produtor olhe para frente, né? Ontem, eu estava conversando com uma produtora do Paraná e ela está agora no início de um plantio da soja, né? Está jogando a semente no chão, mas ela já reservou uma área dentro da fazenda para testar a soja que ela vai plantar no que vem, né? Então, ela já está olhando como esse clima vai impactar essa nova semente. Então, a gente olhar também, pelo que a gente está fazendo da transição das secas para as águas agora, para esse gado, mas também ter um planejamento para o ano que vem e utilizando, olhando essas técnicas que já estão sendo utilizadas, para também aprimorar essa nutrição desse animal para essa fase agora e para o próximo ano. Então, é super importante a gente ter essas informações climáticas na mão. E falando dessas técnicas de condicionamento, isso vocês já vêm trabalhando em anos anteriores também, né? Vocês estão vendo esse... O produtor está sentindo que esse ganho é representativo. Sim, principalmente na desmama. A gente já trabalhou muito isso em anos anteriores, principalmente na desmama. Mas na transição, depende muito do ano. É aquela coisa, né? Na pecuária, na agricultura, dentro do nosso agronegócio, os próximos três meses já passaram. Então, assim, o pecuário tem que estar atento que a decisão dele agora impacta daqui 90 dias. Então, a decisão é de agora. Só que ele tem que estar pensando na frente nesse exemplo que você deu da produtora de soja. Ele é muito, muito legal. eu acho que essa que tem que ser a forma de pensar, né? A gente tem que estar sempre preparado. Então, a questão do condicionamento também entra nesse contexto. De repente, ele pode fazer agora e já pensar nisso na desmama. Se é uma fazenda de ciclo completo, por exemplo, ele aprende a fazer isso e ele sabe que isso agora dando certo, ali na desmama ele pode repetir. E no ano que vem, se a gente tiver um cenário semelhante como esse de chuvas irregulares e rebrota mais também devagar, ele também já está pronto para fazer de novo. Então, eu acho que a experiência conta muito nesse caso. Sim. Bruno, tem mais alguma dica que você possa trazer para esse pecuarista que está nos ouvindo nesse momento para essa fase de transição da seca para as águas? Sim, Angela. A estrutura de pasto que a gente sai da transição da seca e entra nas águas é o que determina muito o ganho de peso que vai ter esse animal durante o período de chuva. Então, se o pecuarista está terminando esse pasto com muito talo, é recomendado fazer uma roçada, cortar esse talo, até para melhorar o acesso dos animais nessa rebrota. O condicionamento é outro manejo, claro, importante. se essa pastagem ainda tem uma certa quantidade de massa seca, aumenta a taxa de lotação nessas áreas para reduzir no limite mínimo de altura de manejo, dependendo das pastagens, os pônicos em torno de 30, 40 centímetros, as braquiadas em torno de 10 a 15 centímetros, também para proporcionar essa rebrota com um bom vigor. Porque, às vezes, o próprio talo que sobra da seca impede o acesso dos animais e prejudica também o consumo e o desempenho. Então, preparar a estrutura desse pasto agora é determinante para a recuperação dos animais e para o desempenho no período de chuva. Muito bem. Está aí, então, outra dica para você, preparista, que nos acompanha aqui no podcast Agrotalk, trazida pelo Bruno, ficar de olho, então, nessa estrutura, né, desse solo também super importante. Bruno, olha, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotalk, seja muito bem-vindo para voltar aqui outras vezes, trazendo para a gente aqui a sua experiência, o seu conhecimento, né, diante de tanta coisa aí, boa, desse mundo da pecuária e também da agricultura brasileira. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Obrigado, Lange, fiquei muito feliz também de participar, foi um prazer e estarei sempre à disposição. Um abraço. Uma joia. Uma boa safra para vocês desse acompanhamento aí, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, para o trabalho que vocês exercem no Brasil todo aí com a experiência de vocês. Muito obrigado para todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.